Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo E hoje a gente vai fazer um vídeo insano e inédito Que eu acho que nem tem esse vídeo, é poucos que vai conseguir fazer um bug desse né A gente vai desenvolver um comando pra R3 e MT-03 Certo rapaziada, que é o mesmo comando aí O comando tá aqui na máquina, ó É isso mesmo, neguinho? É isso aí Você que tá na missão dessa fita aí? Vamos matar os comandos No máximo pra acontecer é matar e depois ainda tem que comprar outro Ó, tem um, dois, três, quatro narizes Quatro narizes Um vai ter que dar bom Ó, esse daqui é o admissão né E esse daqui é o escape rapaziada, ó O narizinho menor aqui, ó Esse é o admissão, esse é o escape Pra quem não sabe, R3 e MT-03 Elas são dois cilindros e oito válvulas, é isso né Exatamente Ó, uma, duas, três, quatro, mais quatro, oito válvulas São oito válvulas de escape Ó, quatro válvulas de escape Quatro válvulas de admissão Então, esse daqui é o comando original É, como que a gente vai desenvolver este comando aqui, rapaziada? Pra gente não fazer ele manual Porque dá pra colocar ele ali E fazer ele manualmente Só que não vai ficar um acabamento Pica, legal Então, o que que o neguinho vai fazer aqui, ó A gente vai enquadrar ele Aqui, com aquele contra-comando Que comando que ele diz? Que é um comando de twister Ele vai servir de base Pra gente passar a cópia Dele pra cá O que que a gente vai fazer? A gente vai passar a cópia Deste comando aqui Pra cima do twister Só que a gente vai passar com o levante maior que a gente quer Beleza Vai passar o levante aqui Aí a gente vai colocar esse comando Aqui E passar a cópia Que tá aqui Pra cá Vocês vão entender É um negócio meio complicado Mas é No andar do vídeo aí Vocês vão ver como que é A gente vai desenvolver o comando aqui Depois daqui ele vai pra cá E esse vai vir pra cá Pra receber a cópia O bagulho é louco Mas vai dar certo E Manda um recado pro Carlinho aí Carlinho Você vai se arrombar todinho É isso mesmo, Vindão? Rapaz, na manhã tá uns aí Vai Comandão top, rapaziada Comandão MT-03 e R3 É o mesmo motor É o mesmo motor É o mesmo comando Se liga aí que o bagulho vai ficando E aí negu, tá dando certo aí? Eu tava usando a cabeça aqui Esse comando aqui Esse nariz aqui É idêntico ao Do twist Do twist Porém Do twist tem um pouco mais de nevante Certo Certo Ele só tá comendo a ponta do nariz Do comando A base praticamente é igual Zerada, é a mesma coisa Aqui eu tô comendo ele por inteiro Mas você não vai pôr o esquema da fita aqui agora então? Você não vai pôr? Se arrombar Esqueci Esqueceu mesmo? É, nada Não, mas dá pra depois você fazer o contrário do que fazer Não, eu vou Mas se quiser fazer aqui Você acha melhor? É E fazer aqui? É Porque se a fita escapar lá, ela come a ponta aqui É, aí já é É ramela, aí mata esse comando Dá milho Mas mede aí, porque às vezes dá tempo ainda Não dá, mano Certeza? Certeza Mas rapaziada, é mais ou menos isso, ó A gente tá passando a leitura Esse que é um comando original A gente vai passar essa leitura original Pro de Twister E depois a gente vai passar o de Twister Pra cá com mais levante Mas vocês vão entender Aí o que o neguinho queria fazer aqui era o quê? Já passar a leitura lá com levante maior Mas esqueceu uns detalhes aí Deixa eu falar aqui É, comeu muito pouco, mano É bem pouco, né? É, se colocasse a fita eu acho que não ia nem comer A base? É, aqui o nariz Nariz? Mano, muito pouquinho, mano Muito pouquinho mesmo Ó, pra você ter ideia Analisa aqui, ó Vou parar aqui a máquina Para tudo, para tudo Para tudo, para tudo Opa, tô analisando Os dois nariz, ó Certo Mano, quase nada De diferença Quase uma coisa Ó, a altura um do outro É, ó Então, esse nariz é o que tá saindo na cópia daqui, rapaziada Dá pra vocês verem, ó Tá vendo? Aqui Vai sair a cópia de lá, ó Olha aí, né, cara? Certo? É, a gente Qual que é a intenção nossa aqui, rapaziada? Aumentar somente o levante Por isso que é um comando original É, a gente não vai encher ele de solda Fazer um comando pá Porque a gente ainda não sabe como que funciona Que é legal O motorzinho ali Se ele funciona É, com comando gordo Ou somente com o levante A gente vai Pro jeito mais fácil Que é o levante Então a gente vai aumentar um milímetro de levante Nesses comandos da MT-03 Certo? Então o neguinho vai dar continuidade A gente já volta aí já Eu acho que Eu vou fazer o teste aqui A galera não deve entender Poucos que estão entendendo o que tá acontecendo aqui É Aqui, no caso É, por causa que o O de admissão Ele tem mais levante que o escape Você entendeu? Aham Se eu pegar o de escape Tentar tirar a cópia Nesse que eu comi aqui Que deu uma armeladinha Eu acho que Pode ser que dá certo Aham É, demorou É porque olha o tamanzinho dele Olha o tamanzinho É bem pequenininho Rapaziada Vai ter comando de R3 Pra vender Pra comando Pra vender Não sei Imagina vai ter a matriz Aqui Ó Ó A matriz Nós temos pra quem quiser preparar um É pra venda Se não achar um eixo Pra vender Ó Porque ninguém tem Um comando desse Rapaziada A gente já volta aí então Rapaziada Ó A gente A gente mudou o projeto aqui Tá A gente tava passando a cópia pra cima De um de Twister Mas não ficou legal né Neguinho Não ficou bom A base é muito Gorda Muito gorda Então Você passou pra cima De um comando De 150 160 Eram 160 mortos aqui Então rapaziada Ó Aqui tá a cópia Tô comando Tá vendo Mostra o outro aqui Mostra os dois aqui pra vocês verem galera Ó Mostra aí Mostra os dois pra galera ver Ó Rapaziada Ó Pode ver que aqui é a cópia Tá vendo Esse é o comando Esse é o comando Da MT-03 E esse aqui A gente passou a cópia Desse nariz Desse came Pra cima Do da 160 Mostra o comando Olha lá pra vocês verem É a mesma cópia O que a gente vai fazer A gente vai passar Essa cópia Com mais levante Pra cá Uhum É isso Então E como que faz Pra passar com mais levante Faz esse sistema aqui Ó A gente coloca uma fita Dá uma rodadinha na máquina Pra galera ver aqui Ó Tá desligado Aí rapaziada A gente coloca um sistema De fita aqui Entendeu Pra não comer A ponta do comando E sim Reduzir só a base Então A gente vai fazer agora Esse comando aí Com um milímetro Maior de levante Do que o original Ele acho que é 7,5 Vai pra 8,5 Vai pra 8,5 Mais ou menos De levante Então é isso aí Então agora O neguinho vai já pro Qual que você vai começar primeiro O descapa ou admissão? Aqui o descapa Então você vai passar isso aqui pra lá Pra lá E depois eu vou fazer E vai passar isso aqui pra cá Onde vai sair a leitura Daqui pra cima desse Exato Então é isso rapaziada A gente já volta com tudo Demorou, é nóis No jeito Aí rapaziada Ó Tá aqui o Nego Bala Só uns cálculos aí Só uns calculeta Calculeta 6,3 Esse é o escape neguinho? Escape Eu fico com 6,3 Então começamos aqui pelo escape 6,3, 6,4 Você já fez qual? Esse daqui já tá pronto Só dar acabamento É, dar um aumentinho depois E esse daqui Aí falta só esse depois É, esse aqui eu tô fazendo ainda Ó o escape já era Por enquanto Tô medindo aí a bagaceira Tá Aí depois a gente partiu a admissão É Então é isso aí rapaziada Ó Tá aqui o Ele tá fazendo Em cima do admissão aqui Passando tipo a copa do admissão O escape Como a admissão tem mais levante É a levante Isso Aí eu passo a copa e dou a admissão pra cá Aí depois numa admissão Nós se arrumamos É isso aí E a admissão depois A gente vai ter que fazer Em cima da matriz aqui ó Fazer Passar essa copa aqui rapaziada ó Tá vendo aqui ó Passar essa copa Pra cá Beleza? A gente já volta aí já E aí Serinho do Melidota Vai moiar pro Carlinho? Vai Vai moiar pro Carlinho Aqui ó Ó Tá chegando no final já Ninguém Esse daí? Tá chegando Tá chegando Esse é o escape Tá chegando no final No final do começo No final do que? No final do começo Tá esse aqui tá até com a cara Pra ele Vem aqui ó Esse daqui já tá tudo pronto já né Tá Então tem um, dois Esse só tem mais esse? Esse daqui já tá pronto Só tô limpando Esse aqui só vou limpar pra dar acabamento Só pra dar acabamento O resto já tá tudo pronto já então Vai ter que fazer umas faixinhas Pra ver o que eu mostro aí Tá louco filho? Rapaz Eu vou contar um negócio aqui Eu tava aqui beleza Com o comando aqui normalzinho né Aí eu falei Mano ele tá comendo demais o bagulho Aí na hora que eu vejo Tem um camarada aqui ó Olha aqui Apanhado aqui ó É nada Pô Celinho Nossa não dá uma dessa não Celinho Ô Homem Olha Vamos matar o comando dos outros Gente Então A gente volta depois Com o outro comando Se tiver tudo finalizado A gente Demorou Mostra o acabamento É nóis Meu banco E esse que eu tô amando Sai ou não? Ah moleque Queria falar com vocês mesmo Chega aí Não tá pronto aqui na minha mão Esse aqui tá bala Tira a mão Tira a mão Esse aqui tá bala Aí me tem aqui ó Tá fazendo assim ó Mano tá do jeito que eu queria mesmo Aqui é a matriz Aqui é a matriz E lá É a matriz Da matriz Da matriz Da matriz Da matriz Esse é o que tá sendo já Cozinado Cozinado rapaziada Ó Ó Tá comendo a base Ou seja Aumentando o levante Que é o nosso objetivo Certo? Só o levante aqui Rapaziada E na hora que chegar Comer o nariz aqui Tá me levante igual Isso Na hora que começar a comer ali Rapaziada Tá vendo ó Desbastar né Quem come é boca Boca é quem come Ó rapaziada Ó Vai começar a atingir ali O O ar mais alto Do cane É a hora que tá pronto Certo? Esse daqui é o admissão E esse daqui O que eu tô na mão É o escape Rapaziada Ó Ó Esse é o escape Viu ó Top já ó Prontinho Aumentamos um milímetro De levante nesse É Um milímetro E um milímetro Nesse daqui também Esse daqui é Cinco Cinco né Cinco 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 se eu não me engano Seis cinco Esse era sete cinco Tá indo pra oito cinco Certo? E o Cauê tá aqui Na máquina nova aqui Rapaziada Ó A máquina trabalha sozinha Fih ó Ó Ó lá ó A máquina trabalha sozinha Fih ó Então a gente já volta Pra que estiver pronto Esses Contra esses caminhos Aqui ó Tá fazendo o primeiro ainda Tem mais três ainda Tem mais três caminhos Tô indo como tal É Se matar o comando Fudeu É 800 cada comando desse Beleza A gente já volta aí E aí Neiguinho Deu certo o comando? Rapaz Matei Matou? Matei Puntada Que mentira Tá aqui rapaz Olha aí rapaziada Não monte pertinho Mostra a qualidade do bagulho Vamos deixar focar aqui né Deixa focar Eu sei que tá animinho Olha Aí ó Escape e admissão Rapaziada Ó Vou lançar pra vocês aqui ó Tem um segredo aí Que eu vou Escape e admissão Um milímetro de levante Cada comando Certo? Vai mohar hein Carlinho Porque você não tem um desse Você não tem Você não tem Seu peste Mas se quiser Manda o senhor O que eu faço Aí você já acerta aí Beleza? Passa um preço camarada Pra você aí Não é cobrado nada rapaz não Manda que ele faz de graça Pra você Tudo no grátis ó Rapaz Ficou bom hein Homem Homem Rapaz É isso aí rapaziada Quem gostou do vídeo Deixa o salve E Vai lançar Que ele merece Porque ele que Ficou na responsa De fazer esse comando Instagram vai tá aqui Vai tá aqui Vai tá aqui Nessa parte Vai tá lá O chifre Então beleza rapaziada É nóis Até o próximo vídeo O próximo vídeo A gente vai ver se Faz o teste Faz o teste Beleza? Tchau obrigado E aí